Os dois gostaram do resultado, mas nem todos. Dos poucos que ouviram Chega de Saudade, ainda no Lactário, aprovaram a letra de Vinícius de Moraes. Sua mulher Lila, por exemplo, ela implicou com o verso, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Que coisa mais boba que mar peixinhos com beijinhos, comentou Lila. Mas Vinícius não devia estar para muita conversa e rebateu. Ora, deixe de ser sofisticada. Anos depois, Vinícius diria que uma das maiores surras que uma letra lhe aplicara tinha sido a Chega de Saudade, pela dificuldade de fazer com que as palavras se encaixassem naquela estrutura melódica, cheia de idas e vindas. Com tudo isso, o destino da canção era incerto, até que o ressurgimento de João Gilberto, mais de um ano depois, fez com que Tom se lembrasse dela e, Chega de Saudade, saísse da gaveta para um disco com Elisete Cardoso, chamado Canção do Amor Demais. E aí E aí E aí Obrigado.